com um grupamento que condiz com aquela circunstância. Então, quando a gente olha para um movimento que está se fazendo, que eu acho que também é um movimento de evolução dentro da internet, para levar a Umbanda, beleza. O que nós não podemos é confundir a autonomia, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer e conhecer para mim, para que essa Umbanda entre dentro de mim, fervilhe dentro de mim, isso é uma coisa. Outra coisa é você achar que você pode tudo, é achar que com o conhecimento que você tem, você não vai, de repente, tropeçar. Eu tenho 30 anos de mediunidade. Há pouco tempo, depois desse tempo inteiro, a espiritualidade nos ensina a cada momento. Eu vou contar uma história aqui para vocês, meus irmãos. eu entrei nesse meu terreiro, tenho 30 anos de mediunidade, eu saí de um centro espírita onde trabalhava com mediunidade, trabalhava com espíritos guias e espíritos sofredores. Então, se você me dissesse assim, poxa, Alisson, você conhece esse tipo de energia, quando uma energia do guia, quando uma energia de um espírito obsessor, sofredor, que não seja um ser de luz, conheço, conheço. Mas há sempre determinados melindres, meandres da nossa mediunidade em que a gente está aprendendo a cada momento, meus irmãos. Então, o que aconteceu? Nós fazíamos uma reunião dentro do nosso terreiro e, naquele momento da reunião, veio um espírito ao meu lado. Esse espírito se mostrou como guia. A energia ficou para mim como uma energia de guia. E, daqui a pouco, eu estou falando, e eu, médium consciente, essa energia, para mim, era uma energia potente, mais ou menos de um caboclo, e que começou a falar. Só que eu fui cegado por essa energia. Eu fui, enquanto estava ali falando, eu observei a minha mãe pequena levantar. Ao mesmo tempo que a entidade estava falando, eu, na minha cabeça, ué, por que ela levantou? E, daqui a pouco, a minha mãe pequena incorporou e começou a brigar espiritualmente na frente de todos com aquele ser, que, para mim, era até um ser de luz. Desincorporou. Minha mãe pequena botou a mão na minha cabeça no mínimo 60 anos de umbanda que a minha mãe pequena tem. Botou a mão na minha cabeça, no meu ori, e falou assim, não foi culpa tua. Naquele momento, meus irmãos, que eu não vi que a espiritualidade burlou a energia, e a gente vê muita gente falando assim na internet, olha, energia é energia, é muito fácil conhecer. Eu já vi isso. Olha, se a energia é boa, é boa, se a energia é ruim, é ruim, e você que tem capacidade de ver 30 anos de mediunidade, meus irmãos. Vendo espírito, sofredor, sentindo tudo, sentindo espírito de luz, energia boa pra caramba, cada fenômeno que eu já vi na minha vida, fenômeno até físico, simplesmente me passou. aí eu pergunto, se eu não houvesse ninguém experiente ao meu lado, que seria a minha mãe pequena, pra poder, porque aquilo teve um motivo, por que que aconteceu? Aconteceu aquilo, burlou, pra quê? Pra baixar a minha bola. Será que eu tava me sentindo assim, poxa, eu tô bem, a espiritualidade tá bem comigo, poxa, que legal. Intimamente, eu não me sentia orgulhoso, não. Mas será que isso não era orgulho? E de repente a espiritualidade não queria me mostrar isso? Sozinho, na sua casa, você vai conseguir ver sem alguém apontar o dedo de volta e falar assim, peraí, camarada. Essa é a função de um pai de santo. Naquele momento foi a minha mãe pequena. Eu fiquei uma semana mal. Sabe por quê? Eu fiquei uma semana mal porque mexeu com o meu orgulho. Cara, 30 anos de mediunidade e eu dei essa bobeira? É, é isso. Então, meus irmãos, a gente tem que elevar a nossa fé, sim, da espiritualidade? Beleza. A internet, ela é uma promotora pra isso? Sim, ótimo. Nós temos que ter um certo grau de autonomia? Claro, você tem que ter conhecimento, você tem algumas coisas que você pode fazer na sua casa, no seu lar, você pode firmar algumas coisas que vão te equilibrar. A Umbanda, ela permite isso. Agora, peraí, você chegar na tua casa sozinho, só tentando fazer uma porção de coisa sem ter uma firmeza e qualidade técnica pra isso, meu irmão? a gente que tem muita experiência nesse campo da mediunidade, eu tenho 30 anos, minha mãe pequena, pelo menos 60, a minha mãe de santo, pelo menos, é por aí também, porque elas equiparam na idade, já vi a minha mãe pequena falar várias vezes, há pouco tempo, quase que me pegaram, a minha mãe de santo, também, há pouco tempo, quase que me pegaram, se não fosse a egrégora da nossa casa, se não fosse a espiritualidade da nossa casa, meus irmãos, nós temos que ter um certo grau de autonomia, mas nós somos dependentes de um lar, de uma casa, você ser umbandista e não ter casa, não ter um lar, não ter um pai ou uma mãe, alguém que você possa contar, é a mesma coisa de ser órfão, não ache que sozinho nós vamos fazer todas as coisas, não ache, não ache, desculpa que passou um mosquito, não ache que você na sua casa é o bambambam da espiritualidade, nós sempre vamos depender, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos, mediunidade, ela só funciona se tiver o espírito do outro lado, você é médium, é como o Beto Angelis sempre fala, você é só um carro, precisa de alguém para pilotar, precisa de gasolina, precisa de energia, você só dá o seu corpo, e quem é que vai pegar o volante desse carro, pode ser um piloto de Fórmula 1 altamente treinado e consciente do que está fazendo, ou pode ser um bêbado, então, meus irmãos, como você vai entender do que está chegando, então, existe um cuidado até para ser autônomo, eu sou médico, eu sento na minha sala sozinho para atender as pessoas, eu tenho uma qualidade técnica que me permite fazer isso, existem pessoas que têm qualidade técnica para fazer isso, não, banda, eu já vi, conheço pessoas excelentes e que já fizeram isso, mas é preciso fazer assim, eu como médico, sentando na minha sala, no meu consultório, já várias vezes, eu tive que pegar o telefone e ligar para colegas de outras especialidades, porque o médico não sabe tudo, assim como o médium não sabe tudo, a espiritualidade, ela também tem limitações, ela é muito mais ampla do que a gente, mas querer fazer sozinho é muito complicado, por isso meus irmãos, eu declaro aqui para vocês, para nós pensarmos e raciocinarmos em cima de uma umbanda equilibrada, nem oito, nem oitenta, nem você fazer tudo sozinho e autonomamente só você eu sou o cara fera e nem ser dependente dessas pessoas que querem fazer doutrina no bedo, pai de santo de poste, você tem o direito de fazer tudo na sua vida, a opção é sua, você tem autonomia para isso, não é um pai de santo e nem um espírito que vai dizer isso é autonomia sua, agora na hora que você precisa se tratar espiritualmente, aí a espiritual pega aqui, toma aqui uma energia, eu não preciso tratar espiritualmente, eu não preciso dizer o que você tem que fazer, porque a opção e a escolha é sua, isso é autonomia, você ter autonomia é você ter condição de poder optar na sua vida, agora, você decidir sozinho isso tem consequências, tem consequência no sentido do seguinte, você pode optar por um caminho errado e esse caminho errado vai te trazer dor, é isso, a gente precisa disso, tomar na cabeça, então, é isso que nós precisamos, a gente não precisa ficar dependendo de pai de santo, de espírito para fazer nada na nossa vida, que o espírito traga nosso marido, me traga emprego, que são coisas que você poderia estar correndo atrás, isso precisa de autonomia, agora, nós somos dependentes da espiritualidade para a nossa fé, nós precisamos abrir nosso coração para Olorum, nós precisamos abrir nosso coração para os orixás, nós precisamos abrir nosso coração para os guias de luz que estão aos nossos lados, que são pessoas caras a nós, agora, não acha que você sozinho vai conseguir fazer as coisas, meu irmão, vamos pensar, autonomia sim, para decidir a nossa vida, porque a vida é nossa, autonomia sim, com conhecimento, com discernimento e bom senso, beleza, agora, vamos também ter, eu preciso da Umbanda, eu preciso do meu terreiro, eu preciso dar a mão para minha mãe de santo, eu preciso beijar a mão da minha mãe de santo, eu preciso beijar a mão da minha mãe de santo,